Música Em solenidade realizada na escola de governo, a guarda municipal da prefeitura de Juiz de Fora comemorou-se uns 11 anos de serviços prestados à cidade, aos seus cidadãos e às instituições. Estiveram presentes o prefeito Antônio Almas, os secretários municipais, representantes do legislativo e do judiciário, entidades civis e militares e os familiares dos componentes da corporação, incluindo os 24 novos integrantes. O que a gente amplia é a participação da prefeitura na discussão da segurança também dos seus próprios e na segurança da população. É muito importante, além de incorporar mais 24 agentes na segurança pública, é a gente garantir também políticas públicas que revertam o quadro de vulnerabilidade social no qual o país se apresenta. Então isso é um trabalho de toda a sociedade. Para a comandante da guarda municipal, Emílce de Castro, o plano de ação assinado pelo prefeito Antônio Almas reafirma a missão, visão e valores de forma definitiva da corporação. Aumenta a nossa responsabilidade na gestão, no qual a gente busca que a nossa instituição possa exercer um trabalho profissional e cidadão junto à nossa comunidade da cidade. Durante a cerimônia, a corporação também rendeu homenagem aos amigos da guarda, pessoas que contribuíram para o processo de consolidação do trabalho em 2019. Foram homenageados o coordenador do Canil do Cerespe de Juiz de Fora, Dalmo Lopes Neto, a gerente do Departamento de Desenvolvimento do Servidor da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, Cláudio Stumpf, o secretário de Fazenda, Fulvio Bertone, o secretário de Transporte e Trânsito, Eduardo Fácil e a especialista em Segurança Pública, a advogada Letícia Paiva Delgado. É importante para a CETRA participar do evento e ser homenageada, porque não só a CETRA contribui com a Guarda Municipal em algumas questões necessárias, mas principalmente a Guarda contribui com a CETRA em situações de determinadas fiscalizações também do trânsito no município. Então, para a CETRA é bastante importante e gratificante estar recebendo essa homenagem. Para outras informações, acesse o nosso site.